A atenção foi dada a partida para o segundo pare do programa, geradora afunilada sobrou para a última colocação. Víbora vai tentando a primeira, assim vão se aproximando da reta final e Verona Guel avançando coladinho a cerca interna. Víbora e Verona Guel ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Víbora virou na frente, mantém um corpo inteiro de vantagem, Verona Guel corre em segundo, em terceiro, cá por fora, Primavera, Florida, avançando, tentando a segunda colocação, trazendo com ela a geradora, que arranca por fora, passou para a segunda, assim vão cruzando a cerca dos 400 metros finais de Víbora, mantém um corpo inteiro de vantagem, geradora, ganhou terreno, passou para a segunda, próximo, em terceiro, corre Primavera, Florida, avançando em luta pela segunda colocação e Víbora, mantém um corpo inteiro, Primavera, Florida, ganha terreno, passa para a segunda, firme na ponta, Víbora, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, primeiro Víbora, segundo Primavera, Florida, depois geradora, vantarra, até a última, Verona Guel. Vamos aguardar para cá.